Na mesa da delegacia, dezenas de capas de celular e três telefones móveis. Segundo a polícia, tudo roubado. E este adolescente de 17 anos é o possível receptador e publicava nas redes sociais os aparelhos para vender. Nesta publicação, ele descreve o que o celular possui e as funções. No final, deixa o número para contato para o comprador fazer negócio. O rapaz confirma que recebia os produtos de outra pessoa, mas diz que não sabia que tudo era fruto de roubo. Vendo e troco no Face, mas não roubei nenhum celular não. E você recebe de quem? Eu recebo de um menino aí, ele me vende de vez em quando, ele tem um celular e ele me vende, só quando ele tem mesmo. Mas tu sabe de onde é que esses aparelhos vêm? Sabia não, não sabia de onde vêm não o celular. Não sabia que era roubado não? Sabia não. E tu vendia esses aparelhos em rede social e ganhava para a tua parte, a parte desse outro homem? Tirar a minha parte. Tinha que tirar a minha parte. Vendi eu e tirar a minha e dar a dele. Uma vítima que sofreu um assalto durante o final de semana, aqui no bairro de Seu Arco Verde, e teve o aparelho móvel roubado, viu o celular dela nas redes sociais, em um grupo de venda e troca de celulares. Então, ela procurou o oitavo distrito policial para denunciar o caso. Aqui, os policiais descobriram o endereço do vendedor, que é exatamente esse menor de idade que foi apreendido. Os policiais foram até na casa dele, desse acusado, na Vila da Guia, Zona Sudeste, aqui de Teresina. Quando chegaram lá, o menor estava com o celular roubado nas mãos. Ele se encontrava na porta, já esperando um possível cliente, um suposto cliente com o celular na mão, e foi feita a abordagem nele. Ao ser surpreendido pela polícia, o menor disse onde estavam os outros produtos roubados. Após a abordagem, ele falou que os outros celulares e os outros objetos que estão aqui apreendidos, se estariam no quarto dele da residência, onde foi feita a busca e encontrado os mesmos. Inclusive, em uma conversa dele do WhatsApp, do celular que foi encontrado com ele, um cliente dele fala, rapaz, abre aspas, rapaz, deixa mais barato que eu sei que esses celulares são de fita, fecha aspas. O investigador disse que o objetivo agora é descobrir quem está praticando os assaltos e repassando o roubo para o adolescente vender. Enquanto isso, o rapaz fala que está tranquilo. Agora está sabendo, né, que era roubado? Estou sabendo agora. E aí, o que tem para falar agora? Só nada. Sussurro. Está tranquilo agora? Tranquilo. E aí, o que tem para falar agora? E aí, o que tem para falar agora? E aí, o que tem para falar agora? E aí, o que tem para falar agora?